Jorge Alain, olha só ele de novo, o Andy, já fez dois gols hoje, olha só a chegada do CTE, passou, vai fazer o golaço! No lance, limpando, fazendo a linda jogada, Gugu, camisa número 11! O Gugu vai trabalhando com a bola muito aqui no setor esquerdo, trabalhou, recebeu o Gugu ali pertinho da grande área, bateu no cantinho, entrou! Do CTE com a Latina Gugu! 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 Ele vai invadindo, passou ali pela grande área, tocou a bola nos pés ali, trabalhou, sobrou, a bola foi jogada pro Luan, vai marcar, bateu no cantinho, bateu e guardou! Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal